Confira os contemplados no Super Minascap do último domingo! Luzia de Estiva, Maria de Lourdes de Pouso Alegre, Fernando de Andradas e Geraldo de Poços de Caldas dividiram 5 mil! Maria Carmen de Lavras ganhou 6 mil! Francisco de Varginha levou 7 mil! Hernani de Eloy Mendes ganhou um Nissan Kicks! Ed Paulo também de Eloy Mendes faturou um Honda Civic! E mais 15 felizardos ganharam mil reais cada no Gira Minas! Super Minascap e Hospital do Câncer, salvando vidas e realizando sonhos! Tchau!